Olá, bom dia. A presidenta Dilma Rousseff prossegue com a agenda nos Estados Unidos nesta terça-feira. O primeiro compromisso da agenda da presidenta é uma reunião de trabalho com o presidente Barack Obama em Washington, a capital norte-americana, e é de lá que fala o repórter Paulo La Sálvia. Nesta terça-feira, a presidenta Dilma Rousseff vai ter o compromisso político mais importante nesta visita oficial aos Estados Unidos. É a reunião com o presidente norte-americano Barack Obama aqui na Casa Branca. É a oportunidade de reforçarem uma parceria que envolve mais de 30 temas, entre eles defesa, energia, política externa e economia. Dilma Rousseff e Barack Obama também devem anunciar uma posição comum em relação à conferência sobre o clima que ocorre em dezembro na cidade de Paris, na França, e tem como objetivo que os países apresentem propostas concretas para enfrentar as mudanças climáticas. Também devem ser anunciados acordos nas áreas científica e de educação técnica, além de uma maior cooperação entre os dois países na área de direitos humanos e previdência social. A presidenta Dilma Rousseff também participa de um almoço oferecido pelo vice-presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, no Departamento de Estado, que aqui nos Estados Unidos tem a função de dar as diretrizes da política externa. O último compromisso da presidenta Dilma Rousseff aqui em Washington é o encerramento da terceira cúpula empresarial Brasil-Estados Unidos, organizada pela Confederação Nacional da Indústria e a Câmara de Comércio dos Estados Unidos. De Washington, nos Estados Unidos, Paulo La Sálvia. Bom, e vale lembrar que o horário de Washington é de uma hora a menos em relação à Brasília. E depois de cumprir toda essa agenda, a presidenta segue ainda hoje para São Francisco, onde deve chegar às 10 horas da noite pelo horário local. Lá amanhã ela visita empresas de tecnologia, também a Universidade de Stanford e a NASA, Agência Espacial Norte-Americana. Ana Gabriela Salles, direto do Planalto.